Sou o que todo mundo esteve esperando Os guerreiros Zé levam a batalha ao próximo nível Se prepare para uma super batalha campal O mais recente jogo totalmente original em mais de dois anos Os guerreiros Zé voltam em batalhas multiplayer É Dragon Ball Z Battle of Zé Relâmpagos rachando em órbita Projéteis explodindo Batalhas caóticas nunca vistas antes Conforme a batalha Zé alcança novas alturas Batalhe online com amigos de todo o mundo Junte-se e lute com até quatro amigos Trabalhe junto com aliados de todo o mundo Para liberar ações cooperativas Junte o time para um ataque simultâneo contra o inimigo Ataque sincronizado Combine seus poderes para arrebentar o inimigo Com uma cadeia de meteoros Ajude aliados enfraquecidos com técnicas como reviver a alma Dominem técnicas cooperativas para abrir um mundo de possibilidades O que é isso? Essa não! Você pode transformar seu time dos sonhos de DBG em realidade Levantem guerreiros valentes! Tragam seus espíritos flamejantes para a batalha! O que? Ele é imenso! Enfrente chefes gigantescos com seus amigos Entrem em combates em ângulos de 360 graus Amigos e inimigos cruzam caminhos e se mesclam Todos juntos em 60 missões inesquecíveis! Você pode criar seu próprio time imbatível Joguem online disputando partidas de 4 contra 4 Joguem online disputando partidas de 4 contra 4 Lute contra os guerreiros do mundo Os personagens do novo filme Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses também se juntam à batalha! O primeiro jogo totalmente novo em mais de 2 anos! Battle of Z Me emprestem suas energias! Batalha dos Guerreiros Z em multiplayer! Dragon Ball Z! Battle of Z! Edição de lançamento inclui um código de download bônus da roupa do Naruto para o Goku! Abone ol! Ele é muito parecido com a sua vida! lerini e car детей!